Onde está, onde está, onde está, onde está? Onde está, onde está? Onde está, onde está, onde está? Onde está, onde está, onde está? De um grande amigo, um grande parceiro, que tem um trabalho musical belíssimo, que eu acho que você depois deve convidá-lo também, bater um papo com ele. Se não já convidou, não sei se já me perdoe, que é o Jorge Silva, meu poeta Jorge Silva aqui no Recife. Não, Damião, passa o contato que nós... Grande poeta, tem uma história maravilhosa, tem um trabalho lindo, compositor de grandes músicas que só de você ouvir um pouquinho do refrão, com certeza você vai saber. Onde está, onde está, onde está? Outro tempo, quando tá pagado A gente morre no sul, a ver Que eu tô tudo indo pra morrer Outro que jogue aqui, ó Como eu posso te esquecer Sem tudo eu vejo você No carro, na rua, no bairro Na avenida de feio Como eu posso te esquecer Como eu posso te esquecer Seu barco, a gente me da boca Seu último bem Ah, se a saudade De encontrar-se agora Me dissesse pra você O quanto eu vim do sol Quando você quiser voltar Vai encontrar A porta aberta, meu amor Nossa cama ainda pode A vida uma vez Uma dor de amor Nosso creme sempre Vai tá cheirando A você Quando você quiser voltar Muito bom demais Isso é Jorge Silva Maravilhoso Passa o contato pra mim, Damião Vou lhe passar, com certeza Você vai ter a maior alegria do mundo E bater papo com ele Entrevistá-lo Nossa Está comemorando agora 30 anos de carreira Maravilha, Damião É uma honra pra mim Ter vocês, Damião Jorge Silva do Recife Vai ser maravilhoso Maravilha O Rogerinho Acordeon O querido amigo Rogerinho Acordeon Do Ceará O homem Canta muito Viu e canta super bem É um super Pro Rogerinho Acordeon Inclusive Obrigado, Rogerinho Obrigado, meu irmão Rogerinho tá precisando De uma sanfona E a gente tá fazendo A campanha dele, Damião E eu vou pedir Pra vocês compartilharem Porque ele perdeu A sanfona dele Ele toca muito bem E ele é um porteiro E um artista E ele vive Das duas profissões Só que Ah, eu ouvi Eu ouvi você falando A respeito dessa história Isso A sanfona dele Foi penhorada Ele perdeu E ele tá fazendo Uma vaquinha de 4.500 reais Pra ele tirar A sanfona do penhor Então Precisa muito Porque agora Vêm os eventos E ele tem os dois Do artista E de poder Ele é uma pessoa maravilhosa Um coração maravilhoso Você vai conseguir Depois deixa uma mensagem Aí no direct Do Instagram Pra gente trocar O Damião Dá uma força Pra campanha dele Pedindo assim Não é muito É 4.500 reais Não A gente sabe da dificuldade Que é pra adquirir Um instrumento desse Um instrumento é caro Caro E não é fácil Hoje em dia As coisas estão Já vai Com essa coisa de pandemia Tudo piora mais ainda Verdade A melhor forma É os amigos Se unirem Bem dar as mãos Pessoas como você Que vem fazendo Uma campanha linda Eu vi nas redes sociais Outro dia Parabéns Parabéns Obrigada Damião Vamos dar uma força Ele também é um artista Maravilhoso Olha só Sobre os projetos Sertão Sertânia Uma mãe De anjo Pró-criança Relate um pouquinho Sobre esse teu lado Mais social Essa sua preocupação Também Damião Com os brasileiros Mais necessitados Tá vendo gente? Até me emocionei Agora Você falando aí Um trechinho Dessa minha trajetória Inclusive eu tô aqui Tomando um cafezinho Essa caneca linda Que é Do projeto Pra Sertão Sertânia Não sei se você consegue ver aí Consigo ver sim Pra Sertão Sertânia Pra Sertão Sertânia Que é Um projeto Lindo Que nasceu Através De uma grande amiga Que você conhece Que é A Cristina Amaral Uma grande Parceira Ela que é lá De Sertânia Então Ela Juntamente com André Pinheiro O Nena Queiroga Nossa amiga Querida Nena Queiroga É uma nena Gigantesco Eu cada dia Me torno mais fã dela Então Nena Queiroga Cristina Amaral André Pinheiros E Fernando Mariano Que é um grande amigo Nosso Amigo da maioria Dos artistas Aqui de Pernambuco E do Brasil Ele mora em Orlando Na Flórida Eu espero que um dia Quando você vier aqui A Pernambuco Coincida aí Com a agenda dele Está por aqui Pra você conhecer Uma figura Extraordinária Ele é do Rio de Janeiro Mas mora na Flórida Há muitos anos Vamos fazer um super Encontro Super Encontro Essa causa do projeto Então Esse projeto Pra Sertão Sertânia É É um Lá Fraterno Que foi criado O Lá Fraterno Vovó Cavendish Que foi criado Depois quem estiver Nos acompanhando aqui Pode ver aí No Instagram Lá Fraterno Vovó Cavendish Meu compadre Júlio Chegou por aí agora Grande abraço Para o padre Saudade de você Meu irmão Então Lá em Sertânia Nasceu esse projeto Através de Cristina E através de Cristina E de Nena Eu tive a alegria E a honra De receber o convite Para participar Daí Estive lá Em algumas edições Que são pessoas Assim Realmente carentes Sabe Sabe Angela Porque Às vezes A gente sabe Que a vida no interior É difícil Eu que vim do interior Morei até os meus 14 anos Em uma casa de taipa Não tinha Não tinha nem energia Não tinha Água encanada Enfim E eu vivi tudo isso Vim de fato No sítio Morei Estudei no sítio Até os meus 14 anos E a gente estudava A luz de candeeiro mesmo Candeeiro a gás Que não tinha Não tinha energia E E aí Agora Há uns 4 ou 5 anos atrás Eu tive essa alegria De conhecer esse projeto Através de Cristina E de Nena Que Não tão muito longe Mas assim Próximo da cidade Do centro da cidade Você sai da cidade 3, 4 quilômetros E você encontra Ainda hoje Pessoas nessa realidade Que moram em casa de taipa Que não tem água encanada Que não tem Trabalho fixo Não tem Sabe Então assim É difícil imaginar Mas de fato Acontece Existe hoje Tão perto da gente Que a gente às vezes Não conhece É verdade Então a gente tem essa oportunidade De ir lá Entregar a cesta básica De fazer o show Para eles Na entrega É um projeto fantástico Coisa linda Né gente Olha Nena Queiroz Pra sertão sertanha Coração assim Do tamanho do mundo Uma alma linda Nena Eu amo você É linda demais Você A Cristina Amaral Ainda não tive O prazer de conhecer E olha quem está aqui Nosso amigo Hugo Espeves Hugo Um beijo grande Para você Opa Eu sou fã De mais Desse camarada Rapaz A Maria Acompanhei ele Durante muito tempo Nas programações Da televisão É E ele está agora Não conheço pessoalmente Mais da bebida Pegado E esse trabalho Márcia Medeiros Minha amiga Querida Beijo no seu coração A Margareth Está falando Que está amando A gente tem que divulgar Esses projetos Maravilhosos Que vocês fazem Trazer pra mim Esses projetos Pra que eu possa divulgar Viu Nena Viu Damião Porque isso é importante Sabe Eu tenho certeza Que a internet Eu também te amo Nena Queiroz Eu não vejo A hora de estar aí Eu sou Sim Ainda não No final da aula A gente faz aquele coração Assim pra você Olha só Tô linda Coração gigante A Nena É um ser iluminado Também Como você Como tantos Que tem aí Sabe Que eu tô tendo O privilégio De conhecer De ter amizade Então eu tô sendo Muito privilegiada Por Deus Porque tá colocando Pessoas maravilhosas No meu caminho E como vocês Chegando gente aqui Legião Urbana Cover Do Recife Olha só Legião Urbana Depois vamos conversar Legião Urbana Cover Que aqui Quanto mais arte Melhor Com certeza Minha amiga Betânia Chegou por aí agora Betânia Beijo Obrigado Grande Grande Defensora Da nossa Nossa arte também Nossa cangaceira rosa Mulher de fibra Mulher maravilhosa Minha amiga Querida Dorotel Nogueira De Serra Talhada Eu apresentei ontem Uma festa Em Serra Talhada Festa Ela apresentou os pratos Aí Cosméticos 2020 Me chama Damião E o Adriano Seu amigo Irmão É o Adriano Opa Adriano Boa noite meu irmão Seja bem vindo Obrigado aí pelo carinho A Serra Talhada Eu tenho Eu tenho Um apreço Muito especial Para Serra Talhada Porque Além de ter famílias Parentes que moram lá Eu depois de muitos anos Morando em Recife Olinda Aqui enfim Na região metropolitana Eu tive a oportunidade De voltar Para Serra Talhada Para fazer show Para tocar na festa de setembro Na festa de padroeiro de lá Então Acho que Eles são maravilhosos Eles são maravilhosos Antes da pandemia Eu vou falar Viu Damião A festa de setembro Coisa linda Vocês me abraçaram Com tanto carinho Com tanto amor E são vocês aí Que fazem Com que eu faça A cada dia mais São vocês todos Então assim Eu sou eternamente grata A todos vocês Todos É muito bom a gente saber Que tem pessoas Que tem pessoas como você Que Aí do outro lado A gente costuma dizer assim Porque São Paulo Eu brinco Eu não conheço São Paulo Você conhece Damião Não tenho Não tive a oportunidade Mas tenho uma vontade Imensa de conhecer São Paulo e Rio de Janeiro E a gente saber Que pessoas como você Aí do outro lado Tem assim Muito apaixonada Muito apaixonada mesmo Essa ligação assim Com o Nordeste Com vocês É uma coisa assim Inexplicável E essa arte Essa cultura Que é Vocês são O berço da nossa nação Em arte e cultura Onde eu vou buscar O que eu mais sou apaixonada No Nordeste Então assim Que é Grandioso demais Damião Percebemos que está Em seu DNA Um beijo Betânia Paulinha Di Queridona Beijo pra você Paulinha Di Percebemos que está Em seu DNA Damião A herança musical E o gosto do forró Veio do seu avô José Augusto Você já falou Aqui pra gente Verdade Que veio do seu avô Tive essa honra De pegar Um pouquinho Dessa herança Fantástica Do meu avô Que tocava O forró de oito baixos E É como você disse Eu acho que está No DNA mesmo Porque eu não tive Esse contato físico Com ele Mas Apesar de tudo Eu acredito muito Nessa coisa Da Da espiritualidade Sabe Da energia E E eu creio Que esse contato Ele existe A gente às vezes Não As crenças estão aí Mas cada um Existe Damião Porque Eu acredito Nessa coisa Da energia Sabe Isso aí Com certeza Ele está presente Com certeza Ele está presente Eu sou muito Também Dessa Dessa energia Essa conexão Tão forte Que a gente Acaba tendo Inexplicável Então vamos cantar Vamos forrosar Que todo mundo Quer te ouvir Que o palco É seu hoje Damião Vamos lá Vamos tocar um forró Aqui Vai embora não Obrigada Minha querida Cangaceira rosa Obrigada O Jairinho Vai embora não Damião Não vai parar Agora não Damião Vamos forrosar Voltou Não estou te ouvindo Agora sim Agora sim Paulinha Maravilhosa 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 Obrigado. 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 Caramba. É meu amigo Adriano, lá de Guaracete. Claro, claro, claro. A irmã dele estava falando comigo aqui. Agora um pouco. Cassi. Eu acho que ele mora em Arapiraca, em Alagoas. Arapiraca, né? Ele está falando várias vezes, ele falou aqui, Damião, que ele é o que tocou com você na sua banda Flor de Liza. Ah, meu amigo Adriano. Obrigado, meu irmão. Um pouco saltado, cara. Seja bem-vindo, Adriano. Seja bem-vindo nesse canal, que quanto mais arte, melhor. Seu Rogério está aqui também. Opa, seu Rogério, meu irmão. Gente linda chegando. Gente linda. Vamos lá, Damião. Vamos por Rosário. Vamos lá. E depois continua conversando aqui. Então é isso. Vamos ajustando aqui devagarzinho. Essa coisa da tecnologia tem isso, né? Tem. E a internet tem nessas coisas também, né, gente? Pois é. Sabe bem. EDM Bezerra chegando aqui. Melhorou, né, gente, o som? Está bacana? Pronto. Deixa eu soltar aqui o vídeo, para você ver se está legal. Vê se você consegue me ouvir. Ouvir a batida do Tabumba. E aí E aí Estou aqui, Margarete. Está assim, o palco está maravilhoso, mas também a plateia está estrelada, viu? Ah, que coisa boa. Está ótima agora. Vamos lá, Jalper, vamos tocar. Vamos tocar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Ah, não para não, Damião. A gente vai conversar. Toca mais uma e a gente conversa. Vamos tocar? Vamos lá. Quero que fale do seu primeiro EP. É a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chotear. Vamos tocar chote. Vamos lá. Deixa eu... Arrasta a mesa. Arrasta o sofá, gente. Bom demais, né? É o seu João em casa. Vamos aqui no Quanto Mais Rápido Melhor, com a nova assinada de Sampa. Vamos lá. Como passou recentemente agora o Dia dos Namorados, vamos relembrar essa aqui, como diz para os casais apaixonados. Vamos lá. Boa, gente. Vamos lá. Boa, gente. 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 Vem assim, não necessariamente De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam E quem perdeu pode pregar Eu silencio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu A eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugir Eu ouvi tua voz Deus se me escondesse O amor O amor O amor Olá! Olá! Essa voz que chega É devagar Pra refugiar Mas tô crescendo Sendo pra pular De olhos fechados Essa voz que chega É devagar O meu amor Não faz a pular O que eu vejo ganhar As vezes voar De repente as coisas mudam E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Vou deixar você sentar comigo assim, ó Eu sei Que eu A eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugir Eu ouvi tua voz Eu sempre conheci O amor Amém 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 A saudade No rádio Eu me escuto Uma canção Alguém está dizendo Aí, ó, viu, meu? O meu, meu, minha Eu vou resistir De ter você Só pra te dizer Eu te amo Canta aí Eu sinto falta Ainda esperando E terminar o seu amor Pois eu continuo De amar é meu De amar é meu Confesso que Dei te esquecer Saí no ponto Alguém Mas foi inútil E tem o teu jeito Eu pergunto E tem o prazer Só você, amor Me engano Eu me escuto Uma canção Alguém está dizendo Alguém está dizendo Alguém está dizendo Alguém está dizendo Eu sinto Eu sinto Depois daquela parte No show ao vivo A gente dá uma pausa A gente abanda baixinho Escuta a voz do povo E da esperança Que tem de volta Eu continuo Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando P Eva Te amando Te amando Te amando É um show de bom. Mas é bom demais, bom demais, Damião. Nossa senhora, eu estava morrendo de saudade desse som do Damião. Damião, o senhor não pode ficar muito tempo sem vida aqui, não, Damião. Pois é. Agora que eu aprendi o caminho das pedras, não vou deixar amanhã. Não vai ter você me chamar, daqui a dois meses de noite. Sandrinho Ferraz, também cantor, compositor, está aqui que vai estar conosco. Boa noite, Sandrinho. Seja bem-vindo. Dá um pouquinho do seu primeiro EP agora, Acelerando o Coração, contendo muito fome a pé de serra, baixa e arrasta a pé. Como é que foi surgindo essa ideia desse EP, meu querido Damião Mota? Rapaz, esse EP, de fato, é o pontapé inicial da minha história profissional na música, porque durante muito tempo eu toquei acompanhando vários outros artistas, amigos, parceiros, que hoje me apoiam, me dão maior força, e trabalhei com vários artistas, como músico, acompanhando, Rogério Rangel, Cristina Amaral, Maciel Melo, Eli Carlos, olha, tanta gente, tanta gente aqui, os parceiros, aqui de Pernambuco, e chegou uma época em que as pessoas me cobravam muito, Damião, rapaz, tu toca tão bem, tu canta bem, porque eu sempre tive esse lado meio amostrado, de querer dar uma entrada, sabe, assim, no show, deixa eu cantar uma música aí, uma, duas músicas no meu show, e aí, fazendo a vez do sanfoneiro, chegava ali lá no meio do show, duas horas de show, aí eles deixavam, me convidavam, e eu tocava uma música, duas ali, e pra mim, tava realizado demais, e as pessoas começaram a chegar em mim, e me cobrar, rapaz, por que tu não faz um trabalho teu, você toca tão bem, canta bem, você deveria investir nisso, né, e eu acho que o sanfoneiro, ele tem que botar a cara mesmo, e tal, e eu nunca, eu particularmente, isso não é, quem me conhece sabe, não é modesta, não é conversa, eu não, eu nunca gostei da minha própria voz, eu não sei se acontece isso com vocês, assim, não gostava de se ouvir, eu tinha isso comigo, eu não gostava de me ouvir, eu achava a minha voz muito média, muito estridente, muito, e eu achava muito estranho, só que aí, eu tanto ouvi, as pessoas dizerem, rapaz, é bacana, você canta bem, você tem uma voz boa, tem uma colocação, presença de palco, e tudo, então se o povo está dizendo, é verdade, dizem que a voz, o povo é a voz de Deus, né, pois é, aí de tanto ouvir, eu acabei, acabei aceitando, me aceitando, isso, isso foi muito, foi muito importante, assim, porque a partir de então, eu realmente perdi aquele medo, de assumir, porque é uma responsabilidade muito grande, você assumir uma estrutura, um palco, uma banda, uma equipe inteira, é muita coisa, então, e aí, além do público, que está ali, qual é a expectativa, porque a partir do momento que você bota a cara, como diz o ditado popular, as pessoas criam uma expectativa, gera-se uma expectativa, e eu tinha muito medo disso, de não dar o resultado que as pessoas esperavam, mas graças a Deus, eu fui sempre tão bem aceito, no meu consultório, como não sou, tanto pelos atletas, quanto pelas pessoas que me acompanham, então, eu disse, não, eu vou realmente fazer isso, e aí, eu, com as pessoas que me acompanham, que me conhecem, sabe, eu sou muito fã de Marcel Melo, fanzaço, assim, além de ser conterrâneo, hoje, me tornei a Bico, parceiro dele, trabalhei, tive a honra de trabalhar com ele, em vários eventos, tocando junto, e sou muito fã das obras de Marcel Melo. Maravilhoso. Ele está programando para vir, já veio uma viael a semana passada, ah, muito bom, é. E agora, nós estamos esperando Marcel Melo e João Sereno. Ah, coisa boa. Vai ser uma deitada. Muito mal, maravilhoso. Não está ligado. Então, eu tinha muito essa vontade de gravar alguma coisa de Marcel Melo, né, e de gravar alguma canção dele. E eu tentava, na época, tentava contato com ele através de produtor e tudo, porque a gente não tinha um contato direto, né, e era muito difícil, porque as pessoas diziam, não, manda um e-mail, não, deixa um recado que eu vou passar, e isso não chegava até ele. Você quer saber, eu vou botar a cara mesmo, vou gravar, se der bronca, depois a gente resolve. E aí, gravei essa música dele, e tomei a iniciativa à liberdade de intitular o disco com a música chamada Acelerando Coração. Né, e... E pra mim foi uma surpresa muito grande, porque quando ele soube, depois, muito tempo depois, ele ficou extremamente feliz. Pô, bicho, você tem que gravar mais coisa minha, a gente tem que fazer parceria, tem que gravar umas coisas juntos. Inclusive, a gente está com um projeto agora pra ele produzir um disco meu, produzir um trabalho meu, e é uma honra, com certeza, mesmo que você não é figuraça, né? Muito. Compositor, escritor, enfim. Então, a história desse disco do E.P. é que partiu daí, de gravar, e aí tomei a liberdade de intitular o disco com a música de Marcelo Velho, que chama Acelerando Coração. Ih, vamos cantar essa música Acelerando Coração, Chinelo Rasgado Oficial, bem-vindo. Chegou por aí? Opa, meus amigos, irmãos de arte, Chinelo Rasgado, o Hélito, o Hélito Francisco, que é o Rineiro. Bem-vindos desse canal que promove a arte brasileira, a arte e a cultura brasileira, esse Nordeste. Pois é. Vamos cantar essa música, Damião? Vamos cantar essa música. Vamos cantar. uma coisa, você além de tudo, além de ser bom, além de ser o que é, além de ser essa potência, você tem uma humildade, Damião, que é a coisa mais linda, sabe? Incrível. Muito obrigado. Muito obrigado, Acelerando. Vocês nos encantam por isso, viu? Olha, Emiliano, meu Deus aqui também. Boa noite, Emiliano. Consegui transmitir essa energia para as pessoas, acho que, é como eu disse lá no início, a música tem esse poder de me unir, de transformar, e comigo foi exatamente o que aconteceu, porque eu, por ter vindo do interior, morei a vida toda no sítio e sem recursos, sem... E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui muito tímido, e eu tinha uma... Era tão forte isso que eu... Por exemplo, uma vez eu estava contando para um amigo meu que eu tinha vergonha de passar, tipo, tem três, quatro pessoas ali sentado na calçada e eu não passava, eu procurava um caminho porque eu ficava imaginando que aquelas pessoas iam me chamar para conversar ou para puxar algum assunto e eu ficava com medo. Eu tinha medo até de falar, é o famoso bicho do mato. Olha só como se transformou. E a música... A música me deu essa coragem, essa força, né, de passar por cima de tudo isso e hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. E vai acontecer muito mais que você merece, Damião, você é realmente um super artista, um mega artista e cante para nós, está todo mundo pedindo aqui. Eles são mesmo, Margareth, eles têm um coração imenso, eles têm uma alma linda. Então, cante para nós, meu querido Damião. Vamos lá, vamos sim. Eu vou relembrar essa música, porque olha, você foi fundo agora, faz tempo, porque eu não toco essa música, apesar de ser a música que me deu tudo aí, que iniciei a minha história profissional e tudo, mas com essa coisa de ficar em casa, de não fazer show, eu estava até dizendo para o menino outro dia, a gente teve que sentar e começar a rever algumas coisas. Muita música aqui. E eu não tenho o hábito de usar repertório em show, aquela notada, a não ser que seja um show especial ou alguma coisa assim, aí a gente bota por conta da banda e tal, tem que seguir o roteiro. Mas eu gosto de ir puxando que vem da mente, sentindo o público e a energia e tocando, né? E aí acontece, às vezes, às vezes a gente esquece. Deixa eu lembrar aqui. Mesmo, Paulinha? Eu vou tocar outra canção do Marcelo Mello enquanto eu lembro dessa. as pessoas, me desculpem você, me desculpem. Vamos vindo outra. Eu mais, vou tocar com certeza, mas não estou lembrando agora a letra. Então, vou tocando outra enquanto eu lembro dela. Tá bom. Vamos lá. Manda a verdade. Aí, o Marcelo Mello. Deixa eu soltar um puxotezinho aqui. Lulu Batera, grande abraço, Lulu. Adieu. Vamos lá. Bora lá. Música Eu sou um cabo sonhador, eu se ouviu, na primeira muda eu peço Eu regresso para o prédio, meu coração tão certo Música 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 E logo vou dar tudo bem O meu canto é tanto quanto o canto sabe Eu sou da nova, do padrinho, se sou o irmão Sou de eto, da segunda graça E meu é caso do mirário que sabe Hoje eu é bem sério e eu quero chegar E eu vejo que eu canso pra te, eu te lembro Abro alas para o novo cantador E deixo meu verso passar pra me cantar A roca e a douta me chegar no mundo E deixo meu verso passar pra me cantar A roca e a douta me chegar no mundo E na era E aí E aí E aí E aí Opa, Galete! Opa! Opa, Galete! 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 música dessas influências que te faz lembrar um momento muito marcante na sua vida? Demais, demais, assim. Angela, tem algumas, são várias, porque a música ela acontece, ela escolhe a gente, não é a gente que escolhe a música, pelo menos eu vejo dessa forma, eu acho que comigo foi dessa maneira e acredito que com muita gente também. E comigo tem uma música, por coincidência, eu nem sabia da sua pergunta, é uma música de Maciel Melo, que me marcou quando eu estava vindo pra Recife e coincidentemente, são tantas histórias, tantas coincidências, eu brinco com ele, eu acho que a gente tem uma ligação de outra vida, porque não é possível. Maciel Melo faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 27. 27 do quê? 27 de maio. 27 de maio? 27 de maio, é. E aí, somos conterrâneo, né? Somos da mesma cidade, obviamente, lá de Iguaraci, e tem essa ligação da música, e tem uma música que ele conta que ele fez quando ele estava vindo pra Recife, ele saiu de Iguaraci pra Recife, né, e naquela época, ele vindo de caminhão, né, esses carros que faziam as conduções, né, e ele contava que foi uma tarde de domingo, e começou a chover, uma tarde chuvosa, a viagem, e aqueles caminhões cobertos, e a água caía dentro do caminhão, e ele com um caderno ali, rabiscando, tentando escrever alguma coisa, na época ele ainda não era conhecido como compositor, e inclusive uma das músicas que lançou, a música que lançou Maciel Belo pra o mercado, pro mundo, foi essa que eu toquei antes, que nem se chama Que Nem Vem Vem, né, que foi, é, que só se misturou com o Flávio José, que é, é, como é? Lembrei do dente, o taco da literatura, toda a história, Neto Recife, só o motivo pra falar, essa música foi a que lançou, Maciel Belo no mercado, com o Flávio José gravou, e depois o Alvaro Amai gravou, o Domingos gravou, enfim, mas, é, tem essa música que marcou a história dele, aí ele contando, coincidentemente, na época que eu vim pra Recife, ora, anos depois, né, é, eu vim ouvindo essa música, né, eu, na época a gente não tinha telefone, não tinha computador, essas coisas, eu, pelo menos eu não tinha, já existia, logicamente, mas eu não tinha, eu tinha, 14 pra 15 anos de idade, e a gente tinha um aparelho, eu acho que quem tá assistindo aqui talvez lembre, que chama, que chamava Discman, era um aparelhozinho assim, redondo, que a gente botava o, um CD, né, e vinha ouvindo, e ele veio depois da fita cassete, e tal, e a gente vinha, vinha ouvindo esse, 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 esse Discman, com fonte de ouvido e tal, e eu vinha ouvindo essa música, que é exatamente essa aqui, foi no dublado domingo que eu vim embora, no viado da minha terra prometida, buscaram a sorte, encontraram a saída, e pra minha vida decidir se melhorar, uma mulher que Deus me deu, sempre é consigo, eu tenho fé, tanto amor e quero mais, quero cantar a vida, me encantando do mundo, que foi bonito, nunca pareça paz, também sou um rapaz, latino americano, eu não me engano, tem um taco nesse mundo, e tu é pra cidadões, de vagabundos, ou vagalus, que me vagam para e para, oh meu querido, paz celestial, minha luta, minha música é mais que morte, uma profunda, um com certo, aquele norte, e deixar o outro, minha mãe, que ser legal, Homem do Chapéu, que saudade, e essa música, ela marcou a minha história, sabe, porque foi exatamente nesse período, que eu vim para Recife, e era uma época muito difícil, a gente estava buscando mesmo, sair, na época eu vim com minha irmã para cá, minha irmã já morava aqui, enfim, então isso marcou muito a minha história, essa música, e constantemente, a música por ser, de Maciel Berling, e a de Lúcia, chego para tu, o Homem do Chapéu aqui também, querido Homem do Chapéu, salve Bahia, está fazendo um trabalho maravilhoso, esse amigo Homem do Chapéu, faz tempo, que a gente não conversa, meu amigo Mazinho, meu compadre Mazinho, mas assim, está todo mundo correndo, eu com os projetos culturais, vocês gravando, em estúdio, enfim, mas a gente está sempre aqui no coração, e a gente sempre se encontra. Damião, eu fiquei falando, desculpa te interromper, só para concluir, falando ainda, você falou da questão das influências, da música que marcou, eu falei dessa questão da música de Maciel Melo, e tem uma outra música também, Angela, que eu me emociono muito, sempre que eu escuto, porque ela é mais ou menos, é a realidade, lógico, de muitos nordestinos, que saem daqui para São Paulo, para o Rio, para a Bahia, para tantos estados, em busca de melhoras, e às vezes o pai de família, ele é obrigado a deixar a sua terra, para a música de melhorias, e tem uma música do Luiz Gonzaga, que me emociono, toda vez que eu escuto, vem aquela gotinha no olho, porque eu lembro muito do meu pai, meu pai é agricultor, e ele saía para trabalhar, e eu sou o mais novo da família, a família é muito grande, são 12, minha mãe teve 12 filhos, doce filhos, não tinha, não tinha, não tinha, era interior mesmo, e tal, e aí, para você ter, aí eu sou o mais novo, então eu tenho, essa, essa vaga lembrança, dos meus irmãos, um cuidando dos outros, meu pai saía para trabalhar, na roça, aquela coisa toda, e, às vezes, chegava o fim de semana, que era, tinha de fazer a feira, que era o sábado, geralmente, o interior tem isso, feira no sábado, feira na segunda, o interior tem essas coisas, e, às vezes, não tinha o que comprar, não tinha dinheiro e tal, e era aquela dificuldade toda, e a gente passou muito aperto, eu não posso dizer que passei fome mesmo, assim, porque, eu estaria mentindo, mas dificuldades mesmo, por ser uma família grande, e não ter recursos, entendeu, eu não tinha esses recursos, eu não tinha onde buscar, era na roça mesmo, e pronto, então, quando eu escutei, a música é a triste partida, de Luiz Gonzaga, né, então, o seu marco abaixão, é esse, só um refrãozinho aqui, pra gente ir, que história também permanece, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, brasileiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, aí é realmente O começo da minha história Com a música Eu, como a gente estava falando Anteriormente, a questão de estudar A música, estudar o teclado O violão Foi aí que a gente teve a ideia Porque lá no interior Existem Vários eventos Várias festas na cidade de semana Vaquejada, tem pega de boi Tem torneio Sempre tem uma festa Sempre inventam alguma coisa Então nessas farras A gente era convidado Porque ali todo mundo conhece todo mundo Então sabiam que eu já tocava teclado Que eu já estava tocando Modesta parte bem Pelo menos o pessoal dizia que estava legal Meu irmão tocava guitarra, violão Cantava E aí Convidavam a gente para tocar Nessas farras, mas assim, não tinha cachê Você tem ideia, não tinha som Nada A gente usava o teclado Ele era a pilha Porque não tinha energia Na maioria dos locais Dentro do mato Parte de vaquejada Não sei o que Então a gente improvisava Ou ligava numa bateria Tinha uma bateria De caminhão A gente adaptava Ou então ligava na pilha E quando acabava a pilha Botava outra Ia nessa A gente tocava Três, quatro horas de forró Na poeira No gogol mesmo Como diz E aí Nessas festas A gente foi pegando Um certo conhecimento Ali na região Porque Na época não tinha Foi uma época que tinha estourado Aquele DJ maluco Frank Aguiar Estava em alta Com o teclado cheio Aí tinha O bonde do forró Tinha tantos Então Foi essa época Da alta do teclado Vamos dizer assim Que o Frank Aguiar Chegou com tudo E depois O DJ maluco Estourou Também E aí a gente Estava nessa Entrando na onda Tocando esses sucessos Os braços do forró Estavam estourados Mais tudo com dele Mais tudo com dele Então Montamos esse grupo Eu, meu irmão Eu tocava teclado já Meu irmão cantava E Botamos Botamos um Uma menina Para cantar Conosco Uma cantora Para dar um apoio Dividir repertório Porque eles não tinham conhecimento Não tinham Experiência E aí a gente falou Tá, a gente já está tocando Há um certo tempo As pessoas já estão Contratando E tal Mas não tem o nome Porque lá no interior Você conhece O filho de fulano É o filho de No meu caso Família Mota O meu pai se chama Zezu Então É uma apelida José chama o filho de Zezu Então As pessoas diziam Ah, não Chama os filhos de Zezu E eles tocam bem Chama os filhos de Zezu Mas não dá certo O filho de Zezu Não tem que ter o nome E a gente foi pesquisar Na internet Meu irmão foi pesquisar Que nome votar E teve vários Lá Então entre a gente A gente parou Para discutir E juntos Todo mundo decidiu Por uma opção E a gente achou Nem sabia Na verdade o significado Mas a gente achou O nome muito bonito Muito moderno Para a época Flor de Lis Flor de Lis Depois a gente ficou sabendo Que tem uma banda no Ceará Chamada Flor de Lis Que não é de forró Eles toca um MPB Outra Outra Não que o forró Não seja um MPB Mas essa linha mais pop rock Mais Voltada para esse Formato Fora do forró E aí Como a gente não tinha A pretensão De levar adiante De crescer Vamos dizer De estourar Nacionalmente Poderia acontecer Mas meu irmão Também Nunca teve esse intuito De viver de música Então a gente Não Antes da coisa acontecer De rolar processo Essa coisa A gente para E foi o que aconteceu A gente foi para Em Brasília Fomos para trabalhar Para tocar Lá numa casa Que tem muito conhecida Que chama Clube do forró No Gama Fica ali entre Céu Azul Céu Azul E Cidade do Planalto Que chama Eu não conheço Eu passei uma temporada Lá E aí Enfim Gravamos esse disco Gravamos um CD Com a Flor de Lis Depois meu irmão Recebeu uma proposta Para trabalhar em uma banda Que estava sendo mais viável Para ele Eu também fui tocar Teclado em outras bandas Na época Eu botava Banda Imagem Banda Megabyte Lá de Afogados na Engazeira Tinha umas bandas De Carnaíba Naquela região ali Aí eu queria Eu queria tocar Deu uma alavancada Na carreira de você Eu queria tocar Eu não queria ficar Eu queria tocar Viajar Menino Novo Aquela coisa toda Aí a gente foi Acabou Foi o Delício Mas Foi mais ou menos Essa história Foi onde tudo começou E a sanfona A questão da sanfona Já foi aqui em Recife Eu já estava em Recife Morando aqui Morava com minha irmã Na época E um grande amigo meu Que você conhece Que já entrevistou também Que é Luizinho de Serra Luizinho de Serra Produziu os discos De Irá Enfim E teve uma época Que Luizinho Estava saindo Da banda de Irá Caldeira Para fazer carreira solo Na verdade Ele estava lançando Um trabalho Que chamava Express Pau de Arara É uma banda Que ele lançou E foi um sucesso Aqui A Devo de Nordeste E aí Ele me fez Uma proposta Diz Ó bicho Tu toca bem pra caramba A gente é parceiro O Irá gosta de tudo Não sei o que Teria como Tu tem coragem De assumir lá A banda Rapaz É uma responsa grande É pelo Luizinho É um absurdo Tocando É uma coisa De outro mundo Ele é Não existe E aí Eu Não é topo Agora tem um porém Eu não tenho sanfona Eu não tinha Minha própria sanfona ainda Porque a sanfona Que eu ganhei Naquela época Lá atrás Era uma sanfoninha pequena De criança Então pra resumir Eu queria Eu precisava De uma sanfona E eu queria Aceitar essa proposta Pra poder Eu entrar no circuito E aí Luizinho fez Pronto Eu disse Olha agora Eu vou correr atrás Porque eu já tinha comentado Com minha mãe Que eu queria uma sanfona Eu queria Porque eu estudava Com sanfona Dos amigos Emprestados Eu pegava Passava dois, três dias Devolvia E tal Porque sanfona É uma coisa muito É Damião Sanfona é muito caro É uma coisa muito Particular Quase ninguém Quer deixar na mão Porque é uma coisa De fato É como se fosse Um pedaço de você Então existe Existe um ciúme Muito grande Então aí Pra resumir Eu tinha comentado Com minha mãe Que eu queria uma sanfona Que eu tava pensando Em levar a sério Em estudar Em viver disso Eu queria viver de música Eu queria trabalhar Com música Mas sabendo Da dificuldade Minha família Financeiramente Não tinha condições E tal E aí quando surgiu Essa oportunidade De trabalhar com irá Aí eu fui pra minha mãe Eu disse Mãe Será que não teria como A senhora fazer o empréstimo Falar com o pai Pra ele vender os bois Lá no círculo Porque meu pai Até hoje cria Boi, o verde Essas coisas lá no círculo Não, seu pai Não vai vender as coisas dele não Tenho certeza que ele não vai Aí eu fiquei triste ali Eu sabia que não ia rolar Mas também eu sabia Da realidade dela Ela queria me ajudar O que mais Ela queria que ela Era louca pro sanfona Porque o meu avô O pai dela Tocava a foto Deu de baixo Então pra resumir Ela sem me avisar Foi lá Foi com minha irmã No banco Fez um empréstimo Olha só Que coisa linda Fez um empréstimo E Quando eu cheguei em casa Eu tinha que sair Pra rua Quando eu cheguei Ela fez Tua irmã tem uma Uma notícia pra te dar Aí eu disse Que é Aí quando ela sentou Pra conversar Aí ela fez Mamãe fez um empréstimo Pra tu comprar tua sanfona Ave Maria Eu quase enlouqueço Dentro de casa Foi uma das maiores Felicidades assim Nossa Imagina a emoção Né Damião Porque é uma coisa Que você queria Tanto Você estava Vendo a possibilidade E a mãe Uma realização Coisa linda E ela Me deu esse presente Aí eu comprei Essa sanfona E inclusive Tenho ela Até hoje Aqui em casa Comigo Não é mais minha Infelizmente Eu tive que me desfazer Pra comprar essa daqui Porque em relação A valores Em relação a valores Existe uma diferença É feito um carro Você compra um carro De determinada marca E tem do mais barato Até né Sanfona é a mesma coisa Então na época Eu queria comprar Uma sanfona Que tivesse mais recursos Que tivesse uma qualidade melhor E aí eu tive que me desfazer Dessa sanfona Só que eu vendi Pra um amigo Que eu tocava Na casa do bar dele No restaurante dele Aqui em Olinda E Alguns anos depois Ele disse Ó Essa sanfona Ele comprou também Pra homenagear a mãe dele É uma história muito longa A mãe dele já parecida Tanto que essa sanfona Hoje tem a mãe dele Tem o nome da mãe dele Estampado aqui na tela Que eu mandei lutar Laura Bezerra Então ele fez Aí ele comprou Mandou fazer uma caixa de acrílico Botou lá na casa dele Em Surumbi E essa sanfona Ficou guardada Aí ele fez Ó Passou um ano Dois anos Três anos Quatro anos depois Ele me ligou Ele fez Ó Se deixar guardada Muito tempo Não se acaba não Eu disse É arriscar do fôlego Rasgar Aí ele fez Pô Leva pra tua casa Porque pelo menos lá Tu toca Tu cuida dela E pronto Essa sanfona tá comigo Até hoje E vai ficar Porque essa daí É uma lembrança Que isso é rapaz Vai acabar comprando de novo Porque é uma história É uma longa história É verdade Então canta pra nós Mas que depois vem Manda lá Então ó Foi bom essa conversa Foi bom essa conversa Esse bate-papo Porque eu lembrei Da música Acelerando o Coração A quem titulou o disco Então vou tocar agora Acelerando o Coração De Marcel Melo Que titulou O meu primeiro disco Meu EP Com quatro faixas Na época E eu titulei O disco Com o título da música Acelerando o Coração Vamos lá É relíquia mesmo Essa daqui é relíquia Onde tudo A reflexão A CIDADE NO BRASIL 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 Grande poeta, Reginaldo Poeta Nossa senhora, que coisa linda Obrigado, poeta Que hora Passou aqui Os comentários, gente do céu Minha gente, queridíssima Meus queridos do meu coração Esse grupo Com o maior prazer, gente Eu amo vocês, amo, amo É, querido Marília Maravilhoso, apaixonados Pro forró, somos mesmo Olha só, gente Damião, nós temos 10 minutos Pra não passar de duas horas Ô gente, passou tão rápido Quantos minutos aí já resta? 3 minutos, mas antes Eu tinha algumas As coisas mais Falando aqui Em maio de 2018, rapidamente Outros artigos Foram convidados a participar De um show beneficente Forró Cantando Esperança Idealizado por Nena Queiroga No centro de Recife E na ocasião Os recursos arrecadados Com as vendas dos ingressos Foram destinados A creche Localizada no bairro De Ouro Preto Atendendo uma instituição Que desde 2010 Atendia 200 crianças Em situação de vulnerabilidade social Hoje, por conta da pandemia Como o público Ou mesmo os fãs Podem auxiliar os artistas Que infelizmente Não podem estar nos palcos Até mesmo para ajudar o próximo A minha pergunta rapidinho Verdade, verdade Eu volto a dizer Sabe, Angela Aquilo que eu tinha falado anteriormente A música Ela tem para mim Um poder Muito grande Uma coisa muito forte De ligação De unir as pessoas E a gente vê Você vai em um evento Você vai em um show Você vai em um forró Seja como você Prefira chamar Você conhece pessoas Você conversa Você troca ideias Troca um contato E às vezes leva essa pessoa Para a sua casa Torna-se um amigo Torna parte da família E isso através da música Então eu acho que Nesse momento Que a gente está vivendo agora Principalmente Apesar do distanciamento Estar sendo obrigatório Ainda é muito forte Essa coisa De a gente dar as mãos E ajudar Eu vejo que Nena Que tantos outros artistas Têm feito E já sabem isso De arrecadar alimentos De arrecadar Seja o que for Para doar Porque assim A gente que tem Vamos dizer Ou uma fonte de renda Ou que tem outra De alguma forma Vai se virando Mas tem gente Que não tem Tem gente que não tem Realmente de eu tirar E está parado mesmo E a família Está passando necessidade Principalmente Quem fica nos bastidores Né, Damião? Pois é Pois é Mas quem fica lá atrás São os Os ordenadores Enfim Todo um staff Que tem ali por trás Que não aparece Para a gente aqui Esses Estavam Amigos É verdade E Essa ligação Ela é muito forte Porque A gente tem percebido Isso Por exemplo Às vezes acontece De a gente saber Que algum amigo próximo Da gente Que a gente nem imagina Está passando Por dificuldade Um músico Um técnico de som Um holding Um pesário Enfim E a gente às vezes Por um motivo Ou por outro Se distanciou Dessa pessoa E essa pessoa Está passando Então Quando se junta Todo mundo Liga Eu ligo Para fulano Fulano Liga Para o outro Daqui a pouco Vai ali Faz uma feira Uma coisa E essa união Ela existe E é muito forte Sabe Isso que nos Recarrega Essa energia Boa Que existe Essa corrente Que você faz Por exemplo Esse projeto De comprar A sanfona Do menino Do Rogerio E foi tão linda A campanha Continua sendo Gente A gente está aqui Para fazer o bem Nesse mundo Damião Como nós pudermos Compartilhando Doando Doe o que você puder Não é preciso Doações Porque de grão Em grão Vai chegando Dizem a galinha Enche o papo Não é isso Então gente Vamos fazer sim Eu quando posso Faço mesmo Damião Porque eu acho Que nesse momento Tem muita gente Passando por Muitas dificuldades Então Vamos ajudar Como nós pudermos Ai gente Acabou Eu não quero perder Essa live E antes Olha só Eu vou desativar Um pouquinho Os comentários Porque Damião Aqui é o canal do amor Você já fez Um coração para mim E hoje vai conseguir Para ficar Nos meus discos Vamos lá Como é que eu faço Para não ficar No meu rosto Deixa eu tirar aqui Põe assim De lado Assim Isso Damião Arthur Capricha Capricha nessa Capricha nessa Capricha nessa Capricha nessa Acho que Já capturou Damião Meu querido Eu quero te agradecer Imensamente Você é um querido Nosso Você é um querido meu Você é um querido De todos os que estão aqui Gente Gratidão imensa A todos vocês Margarete Adorei te conhecer Viu Você precisa conhecer Pessoalmente Tem todos vocês Que estão aqui Margarete Pois é Betânia Cecinha Matheusinho lindo Maravilhoso Meu amigo Meu querido Beijo Meu querido Muito obrigado Pelo convite Obrigado Pela alegria Pela alegria Pela alegria Boa Vamos agora Se comunicar Mais vezes Para voltar Com mais Beleza Damião Não pode ficar Muito tempo Sem vir Não Viu Ficou Margarete Muito obrigado Ao pessoal de casa Que ficou com a gente Até agora Obrigado Gente Linda de viver Beijo Beijo Ai Betânia Matheus Até breve Beijo no coração De todos Muito obrigada Muito obrigada Mesmo Gratidão imensa Amo vocês Amo as casas Beijo 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 E até breve Mas você vai Encerrar Nós estamos no 120 Damião Mas eu vou te pedir Uma coisa Encerra uma natureza Das coisas Que eu amo Essa música Opa 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 Pois a boa É namora O chaveste Amanhã Pode acontecer Tudo Inclusive Opa O chaveste A lagarta Arrasteja Meu dia O chaveste Se a veste A corria A felicidade Nunca se abraça Se a veste Amanhã Ela para Na porta Na sua casa Se a veste Não Quando a caminhada Começa A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Segue o seu laparante Chega lá O salve-se Observe quem vai Subindo baladeira Seja princesa ou silica Querida E mais alto vai Beijo Vai! Gente, beijo no coração Tchau, Virgínia! Que forte, amo Amo esse Nordeste maravilhoso Obrigado, Ângela! Obrigada! Quanto mais arte, melhor! Quanto mais arte, melhor! Beijo, Damião! Obrigada, querida! Até breve, viu? Encerrando, gente! Beijo! Obrigada! Maravilha!